Fala pessoal, vídeo rápido para atualizar, temos novidade no serviço Pluto TV para a galera que sempre aguarda os novos canais, tem novidade anunciada. Os amigos Cláudio Soares e também o amigo José Bezerra estão sempre ligados aí também nas novidades, já tinham deixado comentário aqui no canal e a gente atualiza agora para vocês. Chegou mais um canal na Pluto TV, o canal é Dia TV, canal relacionado a criadores de conteúdo, já temos esse canal no YouTube, por exemplo, então eles estão também fazendo uma versão aqui, rodando 24 horas dentro da Pluto TV. Na própria descrição do canal está escrito o seguinte, seus criadores preferidos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pelo que eu pude perceber aqui, são muitos conteúdos de stand-up, por exemplo, comediantes relacionados a essa categoria, tanto apresentando shows aqui na íntegra, como também alguns bastidores, algumas entrevistas, então é um conteúdo mais de entretenimento, uma programação voltada então para criadores de conteúdo. Esse foi o canal anunciado pela Pluto, por enquanto somente esse, né? Nós continuamos sempre de olho por aqui, qualquer outra novidade a gente sempre atualiza vocês aqui no canal, contando sempre com aquele like, nos ajuda sempre a continuar aqui trazendo todas as novidades para vocês. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho